O IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, alerta para evitar novas vítimas da ação criminosa. Segundo a instituição, eles de novo, estelionatários, enviam mensagens nominais aos beneficiários usando o nome do instituto. É, ué, a chefe de gabinete do IPSENG, Núbia Costa, ela vai contar como é que funciona isso. Ela vai falar aí, ó. E hoje vim alertar a todos os beneficiários e pensionistas que o IPSENG não envia qualquer comunicado em nome de instituição bancária, e-mail, SMS ou WhatsApp pedindo para acessar links externos. Qualquer benefício é pago por meio das instituições credenciadas pelo Estado de Minas Gerais e nas contas identificadas pelo beneficiário. Em caso de fraude, orientamos que o beneficiário e pensionista registrem o boletim de ocorrência. E para mais informações, poderão ser acessados os nossos canais oficiais de comunicação como o e-mail, fale conosco e o 155.